E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o NexX Mecânico, olha aí né? Hoje aqui ó, segunda-feira né? Só saudade né pessoal? Chacra vazia né? E fica aqui a saudade da galera que tava aqui fazendo aí o curso de osciloscópio e translutores aí né? Com o Cristiano, o rei dos carros né? Lotou, a gente desceu o carro pra ali ó, e foi diagnóstico, aquela loucura toda, o negócio foi muito top né? Mas infelizmente hoje meu amigo David foi embora aí, às 5 da manhã vocês veem na minha cara né? Um sono cara, cansado, foi exaustivo mesmo aí pra gente aí, acredito que hoje o rei dos carros deve tá... Deve tá caído também, que o negócio foi uma loucura cara, mas eu tenho certeza que todo mundo que veio, hoje já tá no curso online, já tá todos aprendendo aí né? Mas vida que segue hoje né? Alex sozinho aqui na chacra de novo, e o trabalho segue né? Então depois da vinheta, nós vamos falar hoje de elétrica tá pessoal? E você gambiarreiro, você gambiarreiro, pare de fazer gambiarra, pare de implantar gambiarra, porque quando cai na ex-mecânica a gente sofre, então bora pra vinheta! Hoje eu tô aqui pessoal ó, esse cortezinho, já fui salvar aí uma Export na rua aí também com problema meio cabuloso, depois eu vou passar uma dica pra vocês aí dessa Export né? Reparador que sofre aí com Export, problema de cold aí, eu cheguei lá hoje lá, mas ela não me enganou não, não me enganou não que eu quebrei ela no meio E assim, liberei o carro pra o meu amigo de gão fazer um serviço aí Aqui tá uma motinha ó, da autopeça Montevideo né? Do senhor Ibis, tem que desmontar esse motor aí todinho daqui a pouco pra dar as peças que ele vai me trazer aí depois É, aqui tá o escostinho ó, esse escostinho aqui o cliente reclamava que fevia né? Esse carro fevia, fevia, fevia e ele falou que mesmo com água esse carro fevia Eu vim dar uma olhada aqui, o reservatório antigo ó, é, tinha um furo aqui né? Tava aberto aqui, rasgado aqui nesse ponto aqui Comprei reservatório novo, coloquei, falei estourei no norte, vai disparar Quem disse que ventoinha dispara? Por que ventoinha dispara né? Não vou falar a Monsuína porque o Cristiano Reduzcar falou pra não falar isso Falou que isso é feio e que ele discorda aí de falar né? Então não vamos falar isso né? Então vamos falar que o rapazinho veio aqui e fez um arranjo técnico né? Ele pegou o fio aqui ó, colocou aqui Ele colocou esses dois fios aqui direto no motorzinho da ventoinha Esses dois fios vindo aqui ó, ele ligou aqui na ventoinha aqui E da ventoinha vai lá pra dentro do carro Quando o carro tava na temperatura o cliente apertava E o carro disparava a ventoinha ali e o fio ficava logo mole né? De tão quente que o fio ficava Aí eu vim aqui hoje, busquei ali no meu diagrama elétrico ali Mas quebrei a cara que eu não encontrei nada né? Vim aqui no meu diagrama elétrico ó, buscar Não encontrei nada pra seguir a fiação, tive que ir na marra Então eu vim aqui, achei aqui ó, a resistência Graças a Deus que o dinheiro teve a bondade de colocar aqui ó A resistência do eletroventilador Que toda vez que você ligar o ar-condicionado Vai ligar a ventoinha na velocidade baixa tá? Vai vir um fio, nesse fio vermelho aqui ó, vai vir Lá da onde eu vou mostrar pra vocês Aqui e daqui desse ponto ela vai vir né? O fio azul vai direto pra ventoinha Pra ventoinha ficar ligada direto tá? Então se o fio não estiver ligando o ar Quando você ligar o ar-condicionado Não estiver ligando a ventoinha Então você já sabe que possa ser essa Essa resistência aqui queimada tá? Mas essa aqui tá boa, apesar de tão feia desse jeito Toda descascada né? A gente vai trocar aí também Aí o que acontece, esse conector também tava desligado Porque tava ligado esse conector aqui né? Então a gente já veio aqui ó Eu busquei na internet, não tem nada falando sobre esse carro tá? É um escortezinho ainda com motor AP né? Eu acredito que é ano 95 Aí o que acontece pessoal? Eu vim aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Fazer um vídeo que ainda não tem no YouTube Pra você que tá tendo dor de cabeça aí com escorte Tá? Esse aqui ó É o relê Eu abri ele Tá? Deixa eu pegar a capa dele aqui Pra mostrar pra vocês aqui Que ainda não vi Ninguém fazia um videozinho desse aqui Então eu vou dar charada pra vocês aí hein? Mas já vai deixando o dedo no like aí Tá? Já deixa o dedo no like aí E já quebra o like aí Aí aqui pessoal ó Tá o relêzinho Vocês olham na capa dele ó Não tem referência nenhuma Né? Então a gente joga essa porcaria pra lá Que ela não serve Aqui no relê ó Deixa eu tentar tirar ele aqui ó Deixa eu tentar tirar ele aqui Vamos arrancar esse desgranhento aqui Que ele me deu uma surra aqui cara Me deu uma surra aqui ó Aqui no relê ó A gente vê aqui ó Ó Vamos ver focar aqui A gente vê Número 1 Tá? Número 1 Número 2 Número 6 Número 8 Número 5 Número 4 Tá? O 4 é terra tá pessoal? O 4 é terra O número 1 O número 1 É... É o... É o... Toda vez que você ligar O ar-condicionado Toda vez que você vir aqui ó E ligar aqui ó O ar-condicionado aqui ó Você ligar aqui Vai vir Um... Um positivo aqui ó No número 1 Esse positivo vai entrar no 1 Né? E vai liberar Aqui ó Vai liberar aqui No pino 6 ó Ele vai entrar no 1 Eita Aí ele vai entrar no 1 Toda vez que você ligar o ar E ele vai liberar no pino 6 Vai liberar um positivo no pino 6 Que vai pra velocidade Que vai direto pra aquela... Pra aquela resistência lá Que eu mostrei pra vocês E daquela resistência Vai pro eletroventilador Que vai ficar ligado direto aí Tá? É... Mas o que a gente interessa pra nós Né? É a temperatura do arrefecimento aqui Tá? É... Quando eu ligo Quando... O... O... O 2 aqui ó O 2 é o linha 15 Que é esse fio aqui ó O 2 é o linha 15 Que é esse fio Vermelho com amarelo Né? Não tá chegando positivo aqui Linha 15 aqui Mas... É... Eu... Eu coloquei direto aqui E tá funcionando Por que não tá chegando Linha 15 aqui ó Esse fio Vermelho com amarelo Ele sai daqui ó Não pode chamar de mão suína Porque o... O Cristiano Reduscal ficou bravo Disse que não pode Tá? Então tá aqui ó Ele sai aqui pessoal ó Tá vendo aqui ó Ele sai aqui ó Ó Ele sai daqui ó Tá vendo ó O linha 15 ó Tá vendo ó Ele... Ele... Ele pega de uma ponta aqui Do fusível Né? Isso aqui não passa de uns fusívelzinho né? Fusível de... De 80, 60 É... Acredito que aqui também era um de 60 Ou sei lá De 40 30 Não é verde é 30 né? É verde é 30 né? Aí ele passa aqui E vai direto lá Pro eletroventilador Né? Aí o... O amigão lá Que se fazia um arranjo técnico E tirou E esse fio amarelo com vermelho Que tá indo pra lá Pro eletroventilador ó Aqui no cofre da bateria Tá vendo ó Não tá chegando Aí eu peguei Alimentei direto lá Com linha... Com linha 15 né? Eu alimentei direto ele Aí quando eu alimentei ele direto Aí o negativo aqui No pino 4 O negativo já tem Ele vai aqui ó O negativo ó Vocês vai descolar isso aqui ó Tá aqui na coluna aqui ó Tá aqui na coluna Você vai descolar assim ó Aí você vai ver ó Esse pino de baixo aqui ó É um fio... É... Marrom É um fio marrom Ele é negativo Aqui embaixo não tá meu polegar Aqui ó Ele é um fio preto Um fio preto Que é o... Quando você liga o ar condicionado Vem um positivo aqui Linha 15 Tá Aqui no meio Aqui no meio É um fio amarelo com preto Que é... É... Quando você liga O... O linha 15 aqui ó Você liga o linha 15 aqui Automaticamente você alimenta lá também O interruptor térmico Aí quando o interruptor térmico Atinge a temperatura de... É... 90... De... É... 100... Acho que é 100 graus aí Ele libera nesse fio amarelo aqui ó Nesse fio amarelo Ele libera um positivo Né? No fio amarelo Que vai liberar Aqui ó Que vai liberar no fio azul No fio azul Vai liberar o que vai alimentar lá a ventoinha Né? Então aqui ó No 5 Quando o interruptor térmico É... Recebe A temperatura lá de 100 graus Ele libera um positivo Que vai vir direto no amarelo com preto aqui Que vai sair No azul com preto No preto com azul Que é o 8 aqui ó Ele vai entrar O interruptor térmico vai mandar um positivo aqui no 5 Ele vai entrar no 5 e vai sair No pino 8 aqui tá? Vai sair no pino 8 É... Então assim ó Fica bem fácil aí a ligação ó 4 é negativo Tá? 2 é quando você ligar o ar-condicionado Ele vai entrar aqui no 2 E vai sair no 6 Né? Quando você ligar Não, desculpa pessoal Quando você... Ó Vamos lá recapitulando de novo É que eu falei errado Quando você ligar É no... No... O 4 é negativo Quando você ligar o ar-condicionado Toda vez Vai... Ele vai vir aqui ó Nesse pequenininho aqui Tá vendo? Nesse pequenininho aqui ó Vai entrar um fio preto aqui positivo E ele vai sair aqui no pino 6 Positivo Direto pra ventoinha Direto pro... Pra aquela resistênciazinha do eletroventilador E da resistência Ele vai direto Ele vai direto pra... Pro eletroventilador Aí quando o carro atingir a temperatura de 100 grau Vamos supor aí 100 grau Vai vir um positivo no fio amarelo com preto Que vai entrar aqui no 5 E vai sair no 8 Indo direto pra o eletroventilador Tá pessoal? Então tá aí ó Essa... Essa é a ligação aí do relêzinho aí Aí vocês abrindo o relê ó Essa primeira parte aqui ó Essa primeira parte aqui Faz... O eletroventilador É... De baixa né? Quando você ligar o ar-condicionado E essa última aqui ó Faz a de alta Quando o carro atingir a temperatura Não encontrei nenhum vídeo aí no YouTube Falando detalhadamente assim ó Desse veículo aí Tá? De armar a ventoinha aí Aqui já tá ligado Agora é só comprar Vou trocar logo esse relê Vou trocar aquela... Aquela... Resistência Vou comprar outro relê Pra colocar lá naquele lugar que vem Aquele fio lá que vem o... O vermelho com o amarelo Vou deixar o sistema aqui funcionando bacana aí E olha o que o cara fez cara Esse fio aqui ó Esse fio aqui Ele é todo positivo Esse fio que tá descascado aqui na minha mão É todo linha 15 ó Toda vez que você gira a chave Esse fio fica alimentado aqui Com a corrente positiva E ele tava enrolado aqui por dentro Aqui assim ó Aqui por baixo do painel Aqui com certeza Queimando era tudo Entendeu? Por isso que tava desse jeito aí Beleza pessoal? Foi um videozinho aí ó Pra você aprender a ligar né O relê Do sistema de arrefecimento É... Achar lá o fusível né Que protege todo o sistema Tá? Então aqui Esqueça aqui a caixa de fusível Que o sistema tá aqui ó Nessa coluninha aqui Tá? Então é isso aí Beleza? Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Não se esqueça de deixar aí aquele like Pra gente né Se inscreva no nosso canal Aqui a Ex-mecânica Alta elétrica Ex-mecânica Mecânica Ex-mecânica Tecnologia Tecnologia No diagnóstico avançado Osciloscópio Transdutores Scanning Tá pessoal? Com a maior tecnologia aqui Pra o seu carro E pra dar dica aqui Pra nossos colegas de profissão aí Os reparadores Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Se não for inscrito Se inscreva Se for inscrito Muito obrigado